Sílaba inicial. Qual é a sílaba inicial? Pá, bá, lá, sa, cá. Pá, cadeado. Está aqui o deado. Está faltando a primeira sílaba. Cadeado. Qual destas é a primeira sílaba de cadeado? Vamos pensar? Cadeado. Vamos ver? Qual será o cá? Este aqui. Cadeado. A palavra é sapato. Está faltando a primeira sílaba de sapato. Qual destas será? Vamos pensar? Vamos ver? Sapato. Sá. Aqui está ele. Sapato. Pá, bá, lá, sa e cá. A palavra é barata. Barata. Está faltando a primeira sílaba. Qual será a primeira sílaba de barata? Vamos pensar? Vamos ver? Barata. Falta o bá. Barata. Qual será o bá? É este aqui. Barata. Por hoje é só. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Obrigada por assistir. Barata. 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 Barata.